Fala galera, beleza? Vim dar um rolezão de bike. Vim aqui até o fim da enseada aqui ó. E aí né mano, chato como sou, comecei a reparar umas paradinhas aqui ó. Rampas de acesso da enseada. 31 rampas de acesso foram construídas pelo valor de 2.165.000 reais. Isso dá o desesperador número de 70.000 reais por rampa. 70.000 reais por rampa. Aí o que eu decidi fazer? Uma olhadinha né gente, a gente já viu essa daqui, já não parece boa, mas eu vou mostrar umas pra você. Obras de Walter Suma. Gente do céu. Vamos lá. Eu vou começar com uma aqui que é muito boa, se liga. Isso aqui é uma rampa de acessibilidade, então o cadeirante vem aqui, desce aqui, chega aqui. Não sei, ele dá um... Sei lá o que ele faz. Chega aqui o cadeirante, ele tropeça aqui, cai, pede socorro né. 70.000 reais, tô deixando aqui pra trás. Se liga nessa aqui, eu vou fazer questão de fazer um suspense, ó. Os arranque dos bagulhos já arrancados. Aí tu vem descendo aqui, o cadeirante vem descendo aqui. Veio descendo aqui, aí ele pô... Agora deu numa escada, mano. O que que ele faz, o cadeirante? Ele desce aqui, na escada e desce... Não sei como é que funciona isso aqui, Walter Suma. Tu tinha que explicar isso aqui pra gente legal, como é que você investiu esses 70.000 reais aqui, ó. Fala pra mim se tem um... Você tem desrespeito maior com um idoso, com um cadeirante, do que você botar uma rampa pra ele descer que dá numa escada. 70.000 reais. Tem uns bons também assim, ó, tá vendo, né? Tá tudo estragado. E aí... Aí fica assim, a subterrânea, esses 70.000 reais aqui, ó, enterrado, nosso dinheiro, tá vendo? Chega aqui, o cadeirante, né, sei lá. Aí o corrimão tá aqui, tá tudo direitinho. Mas como eles tiveram que cavar pra fazer a rampa... Porque já tava nivelado, como vocês podem ver aqui, por exemplo, tá nivelado com areia. Eles tiveram que cavar pra poder receber 70.000 reais por essa rampa aqui, ó. Foi assim que ficou. Mais 70.000 reais, tá vendo? Enterrado. É tipo isso aqui que o governo Walter Suma faz com o nosso dinheiro. Enterra. 70.000 reais. Pode ir debaixo da terra pra poder justificar o ganho de 70.000 reais. Beleza? Essa daqui é uma das minhas preferidas. Eu acho que eles desligaram, ó, as luzes, os postes. Dessas daqui já pra tentar esconder, porque não é possível. Aqui é o final da rampa. Aqui é o final dos 70.000 reais aqui do Walter Suma. Dá nisso aqui, ó. É difícil de acreditar, mano. Difícil de acreditar, tá? Essa aqui eu acho uma excelente, ó. Tá vendo aqui que tá nivelado, né? Certo? Certo? Tá nivelado, certo? Tá não. Tem que pôr uma rampa aqui, gente. Tem que gastar 70.000 reais. Vamos gastar 70.000 reais aqui. Nivelado nada. Nivelado não é... Olha lá. Tá nivelado nada, gente. Nivelado o quê? 70.000zinho aqui, ó. Olha esses 70.000 reais aqui. Vocês tem noção que eles fizeram um degrau? E é tão nivelado já, ó. Que já tá cheio de areia, entendeu? Então tá aqui, ó. Nivelado, certo? Olha o nível da areia. Olha o nível da areia na área toda. Mas aí tu cava. Tu cava areia, pô. Aqui é o projeto Santos Guarujá, o túnel. Se tu vier pra aqui, continuar aqui, você dá o túnel Santos Guarujá. Promessa aí da galera. E aí você cava pra poder cobrar 70.000 reais o suma. Ele paga? É facinho? Só chegar lá que ele paga. Só que aí depois tu tem que dar uma escalada aqui na areia, né? Aí tu tem que dar uma subida aqui na areia pra chegar no nível certo. Porque eles cavaram pra poder cobrar. Então assim, os caras são tão vagabundo. Eles cavaram pra fazer uma rampa que não dá em nada. Pra você ter que subir ali de volta. Tá vendo? É que você sobe. Pra cobrar 70.000 reais da gente. Agora eu queria saber assim, se o povo do Guarujá consegue ser tão trouxa de achar isso aqui normal, velho. Ou se sou eu que sou louco. Olha isso aqui, velho. Cavado. Uma rampa num lugar nivelado, cara. É outra, gente. Não é a mesma. É outra. Aqui ó, nivelado. Tá vendo? Nivelado e tá aqui ó. Agora sim, gente. Se vocês quiserem ficar um pouquinho mais surpresos ainda, o Walter Suma e o secretário de obras, eles acharam tão boa a execução disso daqui. Que a mesma empresa, olha só. A mesma empresa ganhou a licitação pra executar esse mesmo serviço na Praia do Tombo e na Praia das Asturas. Só isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Essa é mais uma das obras do governo Walter Suma. Tá aí, concluído. Isso aqui é concluído, viu gente. Isso aqui tá entregue. Deve ter ficado atrasado um ano, no mínimo, porque é o padrão dele. Então esse aqui é o nível do trabalho que a gente paga. Isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.